Tem bastante procura. Como é que foram os primeiros clientes? Os primeiros a gente tinha que fazer uma catequese digital. Então a gente ia lá e sentava muitas vezes, imagina o Rio Grande do Sul, que é um estado super conservador, uma economia, muitas vezes empresas familiares, sentava com o presidente da empresa, explicava o que era a internet, o que ele podia tirar da internet, todas as possibilidades, ele entendia ali talvez uns 5, 10% de toda aquela sopa de letrinhas e coisas novas e a partir daí que a gente vendia efetivamente o nosso trabalho. Então foi super difícil, foi um início que nos exigiu muita disciplina e perseverança, porque até a curva virar e o crescimento aumentar foram ali 5, 6 anos, mas que a gente já tinha convicção de que um dia a chave iria virar. Então a gente se aproveitou muito também dos relacionamentos, porque o nosso trabalho tinha que ser muito de referência. Então faz um trabalho bom, o cliente que ficou satisfeito vai referenciar para algum outro. Então nessa aí que a gente foi crescendo muito. E também uma coisa que ajudou ao setor se estabelecer, foi que eu junto com um empresário de uma outra agência, a gente começou um movimento de uma associação de agências digitais. Então o que iniciou é chamada a AGAD, que era a Associação Gaúcha de Agências Digitais. E hoje o movimento começou aqui no Rio Grande do Sul em final de 2004, hoje tem o Brasil inteiro, sob a bandeira de ABRAD, Associação Brasileira das Agências Digitais. E foi bacana que duas pessoas ali, eu tive a felicidade de ter também a visão no início, hoje são mais de 400 agências associadas no Brasil inteiro e todas trabalhando pelo meio. Então a gente, por estar em um novo setor, a gente se uniu para fazer ele crescer. E eticamente, como é a competição entre essas agências? É num alto nível, vou te dizer que, não vou dizer que 100%. Não sei, rouba cliente? Rouba cliente, o que se faz assim, você tem concorrências e o melhor vai vencer. O que a gente tenta buscar é não roubar cliente por uma jogada de preço, alguma coisa que de repente vá ferir uma política assim, que a gente sabe o nosso custo. Então, para que não seja dessa forma. Agora, é do jogo, né? Se tu está fazendo um bom trabalho, teu cliente não vai querer deixar de ser atendido por ti. Agora, de repente, teu trabalho está deixando desejar, abre espaço para vir uma outra empresa e ocupar. Como é um trabalho para uma mídia específica, quer dizer, na jornal, na televisão, não é revista, vocês têm agências de propaganda como intermediárias entre o cliente e vocês? Não, hoje o mercado é ocupado por várias agências. Então, a gente ocupa o nosso espaço ali de trabalhar com mídias interativas, esses canais, e que cada vez mais está ocupando o espaço dessas agências, vamos dizer assim, tradicionais. Então, para ter ideia, a gente acabou de veicular na TV um filme que foi feito para o digital. Ah, mas agora está ficando brabo. Mas é uma briga boa, né? A gente começou nichado, começou num nicho, mas hoje a nossa ocupação é cada vez maior. Então, a tendência, inclusive, é que as agências acabem sendo híbridas. Então, a gente já está começando a entregar TV, vai entregar outros meios, e as agências tradicionais também estão cada vez mais entregando digitais. Então, a tendência é que tenha um espaço ocupado por todas no papel de agência do cliente. Então, somos concorrentes. E tem aquela mesma estrutura de departamento de criação, departamento de mídia, departamento de não sei mais o quê? É parecido, mas o que a gente tem é algumas especialidades que as tradicionais não tinham. Então, tem toda uma área de tecnologia que é fundamental para o nosso trabalho, para poder inovar. Então, dá muito suporte para essa criação. A parte de mídia é um pouquinho mais especializada, porque a gente trabalha com performance. Então, por exemplo, existe a equipe que trabalha só com Google, para conseguir posicionar melhor, para conseguir vender. Outros trabalham só com redes sociais, então, Facebook, Twitter, Instagram. Então, acaba tendo alguns departamentos que são super específicos. Mas, na essência, é atendimento, planejamento, criação, mídia. Enfim, os setores muito parecidos com uma agência tradicional. E a minha vantagem em tudo isso aí é que eu estou sempre à par da tecnologia. Ou seja, usufruindo, usando o que eles desenvolvem para o meu trabalho. Por isso que eu posso fazer o meu trabalho de qualquer lugar onde eu esteja. Tu faz os comentários da Guaíba pelo computador, pelo Skype? Pelo computador, sim. Não, nem é Skype. Grava. É gravado? Gravado e manda via internet. Porque nas horas vagas eu sou o helpdesk do seu jurandir. Entendeu? Ó, estou com um problema aqui no computador, não consigo gravar o programa, me ajuda aqui. Tem que subir no meu site e não está subindo. Os títulos, de modo geral, não têm muita paciência, porque eles explicam uma vez e a gente não entende na primeira vez. Claro que nem na décima, né? Tu tens paciência. Olha, eu acho que eu posso dizer que sim. A vantagem também é que o seu jurandir é disciplinado. Ele vai ali, anota passo a passo, arquivo, abrir, salvar. Então, isso ajuda. É um bom aluno ali. Aí a gente vai decorando, né? Como é que se faz? Por outro lado, tu tens três comentários por dia? Sim. Tá? Tu tens que ter três assuntos no dia? Três assuntos no dia. Como é que tu acompanhas os acontecimentos? Mas hoje em dia a maior barbada é justamente por causa da internet, né? Então tu dominas a internet? Sim. Tá acompanhando, você tá acessando tudo quanto é jornal, né? Pode acessar qualquer jornal de qualquer parte do mundo ali. Então, tá a par do que tá acontecendo. Aí tem um comentário cedo, depois outro... Tu nem lê jornal, mas... Jornal, jornal? Leio, leio. Leio porque além de ler o jornal na internet, no computador, eu gosto daquele do manuseado, né? Aquele jornal manuseado que você lê com mais tempo e tal. Aquele ali ainda conserva. Tu conhece jornal? Jornal, jornal? Eu conheço, mas eu sou mais adepto do jornal digital. Eu assino revistas no tablet e leio essencialmente ali. Tá. E livro? Livro? Não, eu gosto de variar. Eu uso o Kindle, que é um dispositivo bem bacana pra ler, porque ele não fere tantos olhos e ele tem uma série de tradutores e marcadores ali já acoplados. Mas ainda tenho bastante livro impresso. Tenho vários começados e poucos acabados aí. Mas o que que te leva a começar um livro? Ah, geralmente vai ser o assunto. Eu gosto de ler bastante coisa na área. Então, coisas técnicas, quando fala de inovação, personalidades bacanas. Uma coisa mais da psicologia também, da comunicação. É uma coisa que me atrai. e ficção. Mais ficção, mas no sentido ficção moderna. Tem um ator que eu gosto muito, que é o Nick Hornby, que é um inglês, que ele tem uma literatura ficcional, mas muito moderna. Então, que vai falar de YouTube, vai falar de Google. Isso é uma coisa que me atrai. E, geralmente, vai ser nessa linha ali. Eu leio muito, acabo lendo muita informação recente, artigos, coisas da área que acabam saindo, assim, nesses meios. Pois é, o que te faz, então, começar o livro e o interesse pelo assunto? E o que te faz desistir? É quando ele não consegue evoluir, né? Isso tem muitos livros técnicos que acabam muito repetitivos. Então, às vezes, tu leu metade dele e já entendeu a ideia e ele é o suficiente. E ficção também, tu desiste na metade? Ficção, acho que eu sou um pouquinho mais perseverante, assim. Consigo ir mais além. Mas, deixa eu pensar, é, o último livro que eu acabei faz dois meses, que eu fui até o final. E cinema, tu sais no meio de um filme? Não, é difícil eu sair. Acho que eu tenho um pouquinho mais de paciência. Até porque é um tempo mais curto para o filme. É difícil eu sair. Até, às vezes, em casa, eu sempre vou dar uma chance para ele conseguir me cativar. E quando é muito ruim, eu vejo até o fim para ter certeza que ele é ruim. Filme, eu não desisto. Tu falaste que agora há pouco vocês veicularam um anúncio. Para a televisão, feito por vocês. Como é que é a relação de vocês com essas produtoras de cinema, que fazem filme para a televisão, para a publicidade? Acho que o mercado todo, ele está muito mudado. Então, hoje em dia, tu tem um custo de produção que acaba sendo bem mais baixo, mais em conta, principalmente quando trabalha com internet. Então, a gente, por exemplo, consegue produzir um filme a um custo muito mais barato do que os meios tradicionais antigos. Tanto é que o filme foi produzido para ser veiculado no digital. Essencialmente, YouTube e Facebook. Mas a realização ficou tão bacana que o cliente fez questão de colocá-lo na TV. Aproveitou uma negociação de mídia que tinha e colocou na TV. Então, a gente tem, assim como uma agência tradicional, a gente tem nossos fornecedores, muitas vezes de vídeo, de áudio. O fato é que a gente teve que aprender muito a fazer as coisas em casa. A gente tem uma cultura de produção, a AW3 House falando. A gente tem uma cultura de produzir muita coisa em casa. Então, até porque ter os perfis diferentes, cada um contribui com uma área, a gente, no fim, consegue fazer muita coisa em casa. Então, o que a gente não consegue fazer, a gente utiliza daí um fornecedor terceiro. Mas, tem um conhecimento e isso facilita, né? Sabendo como fazer, facilita a hora de conversar com eles. E o interessante é tu visitar a agência, tu chega lá e vê aquela agorizada completamente diferente dos padrões normais de trabalho, exercendo as suas atividades ali na agência. É uma coisa, assim, impactante. Sem papel, sem barulho, sem cigarro. Sem, sem. Tudo isso tu tinha na folha. Porra! Telefone. Aquela fumaceira que tomava conta de todo o ambiente. O intercâmbio da agência com outras agências do mundo, como é que é? Olha, a gente, eu tento manter contato com, mais com os donos dessas outras agências, porque muitas vezes tem um trabalho que vem por uma marca aqui no Brasil, mas a gente tem que fazer no México. Então, até recentemente a gente fez essa ponte ali, de trabalhar, tentar encontrar esses parceiros que tem mais a ver com o nosso perfil. E a gente fala bastante, né? A gente tá entrando numa associação de agências também dos Estados Unidos, que é a Solda. Então, justamente pra manter esse relacionamento. de pessoas, acaba não rolando tanto por questões burocráticas. Então, é muito difícil tu abrir uma vaga de emprego aqui pra um estrangeiro, assim como é difícil, muitas vezes, lá fora, né? Pegam esses mercados que estão em economia ruim, ter espaço pra estrangeiro. Mas recursos, ferramentas, etc., eles abrem ou tem que catar a tua e criar a tua? Não, na verdade, hoje em dia é muito fácil, né? Então, a ferramenta que se usa em Nova York e a ferramenta que se usa em Porto Alegre, que se usa em Horizontina. É, mas é que surge amanhã uma nova. Mas essa nova é muito fácil da gente ter acesso, entendeu? Acho que a questão, a novidade, ela não vem pelos grandes centros mais. Ela vem por quem tá antenado no que tá acontecendo. Então, a gente atalha por ali. E como é que a gente faz pra parar o relógio? Parar o relógio? Acho que isso ainda não inventaram. Então, não inventaram. Esgotou. Terromper o nosso papo. Que bom. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Obrigada, sucesso. Bom, projeto pra este ano, sucesso aumentando. E o teu? Viajando cada vez mais. Ah, aproveite bastante. Um beijo, muito obrigado e um ótimo 2013. Obrigado, igualmente. Boa noite, muito obrigada pra vocês. Também na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.